Pega esses dois óculos e aí tem o papo de bolachinha e tu divide entre todos. Não, mas esse talega come depois esse talega. Pode ser, ei. Hã? Eu acho que tu pega os dois óculos e ele vai dividir esse papo de bolachinha com bolachinha todo dia. Não. Não? Não. Porque o outro que é um disfarce. O outro que todo mundo não abre mão, deve estar no disfarce. Mas é porque ele não come carne. É que ele não come carne. Ele vai ter só dois feijos. Ele ainda vai dar duas bananas. Duas bananas. Não, não. Eu quero em conjunto. Eu não tô nem querendo arrumar isso. Não, nem querendo esquecer. Deixa na hora. Isso é o outro negócio. Eu não ganho. E todo mundo não vai ganhar nada. Mas eu fazia o paparoto com esse paio e o jovem que eu não gosto muito. Que difícil. É só fazer. 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 É só fazer.